Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Efeito Rimento. Esse foi um quadrinho que mexeu bastante comigo, me fez pensar em algumas questões. Vou dividir isso com vocês enquanto falo no vídeo. Mas antes de começar a falar sobre o quadrinho em si, quero lembrar que o vídeo é oferecido pela Comic Boom, de Biteria, parceira aqui do canal. Link pra Comic Boom tá na descrição do vídeo, dá uma olhada lá que o trabalho dos caras é muito bacana. Mas voltando a Efeito Rimento, julgo que esse é um dos grandes quadrinhos lançados no nosso mercado nesse ano de 2023. Realmente é muito provável que ele esteja na minha lista de melhores do ano. Foi lançado pela editora Mino e é um quadrinho documentário do Box Brown. Box Brown, o Brian Box Brown, tem alguns quadrinhos nessa linha. A Mino já lançou alguns, dos que a Mino lançou, além de Efeito He-Man, eu li também Tetris e André, o Gigante. Os dois excelentes. O subtítulo desse quadrinho aqui, ele revela muito o objetivo, o assunto do quadrinho. O subtítulo é Como a indústria dos brinquedos moldou sua infância pelo consumo. Esse é um quadrinho que ele conta, por exemplo, um pouco da história da propaganda no século XX. Mas não só isso. Ele mostra como é que a propaganda de brinquedo e a produção audiovisual para crianças esteve intimamente... Essas duas coisas estiveram intimamente ligadas. Fala também sobre a questão do brincar imaginário. Como é que imaginar situações, criar situações é fundamental para as brincadeiras infantis. E, bom, como é que a indústria de brinquedo e a indústria cultural na sua produção para crianças está muito atenta a isso. Vou mostrar um pouco os desenhos enquanto eu falo. Esse é um quadrinho que ele faz uma crítica bem forte à propaganda infantil. Ele menciona isso algumas vezes, dizendo que as crianças não sabem separar conteúdo de propaganda. Bom, e esse é um ponto bem central no quadrinho. Mas, ao meu ver, ele vai muito além. É um quadrinho que explica, por exemplo, alguns fenômenos do público adulto. Por exemplo, é um quadrinho que lança uma hipótese sobre o poder da nostalgia. E como é que a nostalgia, ela é algo que a indústria conta para vender. Como é que a nostalgia é algo capitalizável. Esse gibi também busca explicar, por exemplo, as reações extremadas de adultos, por exemplo, diante de releituras feitas com personagens que eles consumiram na sua infância, ou com histórias que eles consumiram na infância. Na medida em que um adulto, por exemplo, cresce, aquilo que ele experimentou, aqueles desenhos, aqueles personagens que ele viu na infância, eles são, assim, fundamentais. São fundamentais para eles. E isso é capitalizável na medida em que, por exemplo, esse adulto vai querer dividir isso com os seus filhos. Mas não só isso. Esse adulto, de alguma maneira, ele quer revisitar esse sentimento que ele experimentou na infância e que, para ele, é sagrado. E, bom, a indústria, as corporações, elas estão atentas a isso. Só que esse oferecer uma espécie de revisitar a infância, ele tem limites. Isso não consegue... Até porque lembra, né? E o quadrinho deixa isso bem claro. A experiência com os programas de TV, ela é completada pelo brincar imaginário das crianças. E isso, minha gente, não tem exatamente produção atual, por mais nostálgica que seja, que consiga replicar totalmente. E aí, essas releituras, essas atualizações que também buscam lidar com o público atual, ao mesmo tempo que brincam com a nostalgia daqueles que consumiram personagens e histórias na sua infância décadas atrás, essas releituras causam uma hiperreação quando, bom, elas não oferecem essa experiência tal qual a da infância. As pessoas hiperreagem porque elas se sentem como que desrespeitadas em um sentimento que, para elas, é sagrado. Por quê, minha gente? Porque os produtos culturais, eles são construtores de subjetividade. E isso é muito forte na infância. Pense em quanto da nossa subjetividade é construída por aquilo que a gente leu, pelos programas de TV que a gente assistiu. E como é que hoje a lembrança desses programas, por exemplo, ela desperta sentimentos, né? Diversos sentimentos. O Box Brown trabalha essas questões a partir de alguns exemplos que são concretos. Por exemplo, ele fala da Disney, do surgimento da Disney e como é que a Disney trabalhou essa questão intergeracional. O produto Mickey, por exemplo, ele era visto pelos pais e depois pelos filhos. Um exemplo muito forte vai ser o fenômeno que foi Star Wars e depois, claro, o fenômeno que foi He-Man, que foi uma espécie de coqueluche aí nos anos 80. Eu, por exemplo, cheguei a ver He-Man e ser muito empolgado com isso. E eu não tinha noção dos dados, né? De como é que He-Man vendeu brinquedo e como é que He-Man foi feito para vender brinquedo. Outro exemplo também são os Transformers. Enfim, há algumas passagens desse quadrinho, como, por exemplo, na questão da Guatemala, quando você vai ler o papel da propaganda na questão da intervenção política na Guatemala, na reação a movimentos políticos da Guatemala. Essa passagem, por exemplo, às vezes ela me soa um pouco simplista. Parece demonstrar que a coisa foi mais simples do que foi. Só que, ao mesmo tempo, eu tive que lembrar, quando eu tive esse diagnóstico do quadrinho, que o Box Brown está fazendo um recorte. Um recorte a partir da discussão da indústria cultural, da indústria de propaganda. Então, a simplicidade, ela não vem do realmente acreditar que a coisa foi exatamente daquele jeito. Mas do recorte, do ponto que ele estava tentando levantar. É aquilo que ele está discutindo. E é claro, o quadrinho tem um espaço, ele não vai conseguir falar sobre tudo. Bom, um dos grandes pontos também é que o trabalho desses produtos culturais, os detentores desses produtos culturais voltados para a criança, e que, na verdade, quando são vendidos para a criança, conquistam o consumidor para a vida inteira. Pensem, por exemplo, quando as crianças viram Star Wars na década de 70, e que por décadas continuam fiéis a Star Wars. ou o Mickey como marca, por exemplo. Enfim, como é que você conquistar uma criança como consumidor é como se você conquistasse essa criança para a vida inteira. E isso, minha gente, está sob o poder, isso é a propriedade, de grandes corporações. E o Box Brown, ele vai lembrar que isso é um grande poder. Como eu disse aqui, esses produtos culturais, eles são construtores de subjetividade. É claro, minha gente, que as corporações, elas não controlam 100% do processo. Se elas controlassem 100% do processo, todo produto, todo desenho, seria um sucesso, como o He-Man foi. Ou toda hora nós teríamos o novo Star Wars. Uma questão também da recepção. A recepção por parte da criança, a recepção por parte dos adultos, e também das mediações dessa recepção. Hoje, por exemplo, com a internet, há diversas instâncias de mediação. Esse vídeo, por exemplo, é uma mediação para recepção de efeito He-Man. Só que as crianças, elas são, como é que eu vou dizer? É como se elas fossem mais passivas que os adultos na recepção desses produtos culturais. Elas não diferem, por exemplo, propaganda e conteúdo. Enfim, minha gente, embora esse poder vá ter limites, por exemplo, as instâncias de mediação, a própria maneira que os indivíduos lidam, o próprio momento cultural que não é totalmente controlado pelas corporações, embora essas corporações vão ter limites nisso, ainda assim, é um grande poder que elas têm em mãos. E é para esse poder que o efeito He-Man vai chamar a atenção. É como se as corporações pudessem fazer uma espécie de colonização da imaginação. E tudo isso, minha gente, em prol do lucro. E não raro, desconsiderando, por exemplo, os interesses das próprias crianças. Porque o que vale é vender. Há algumas citações aqui que são até bem cruéis nesse sentido. Vale a pena ler o quadrinho. Vale dizer, minha gente, que nesse quadrinho também não é só as ideias e os pontos levantados que são importantes. Ele é um gibi bem feito, ele é bem narrado, é envolvente. O Box Brown, ele tenta mostrar muito com pouco. E ao meu ver, ele é muito bem sucedido nisso. É um quadrinho realmente muito bom que, para a gente que está imerso nessa cultura pop, ele acaba tendo um outro gosto. O Box Brown, ele diz que ele é apaixonado por esses produtos da indústria cultural. E que quando ele traz essa crítica, essa não é uma crítica de ódio. Ela é uma crítica feita por alguém que é, bom, que ama esses produtos, que é apaixonado por eles. Mas que não pode, por amá-los, ser cego para dinâmicas que estão envolvidas neles. Dinâmicas que estão envolvidas na construção, na distribuição, nas relações de poder. Na verdade, no que porventura está em jogo, em quem está botando esses produtos para as crianças e para os adultos. Tem algumas coisas interessantes, inclusive o Box Brown levanta um ponto que ele julga que, dado o contexto de hoje, essa força da nostalgia vai ser ainda maior nas gerações seguintes. Enfim, é um quadrinho com muita coisa interessante para ser lida. Fica aí o meu olhar sobre ele. Muito legal. Vaga sim. Eu não vou dizer que garantida, mas praticamente garantida na minha lista de melhores no ano. Gibi-zaço. Gibi-zaço. Bem feito, interessante, relevante. Enfim, grande gibi. Pedi desculpa para vocês, eu estou gravando esse vídeo num horário que é meio barulhento aqui. Mas é que não tem jeito, né? Eu tenho que, bom, viajar lá para o meu trabalho. Se eu não gravasse agora, eu não teria vídeo essa semana. Grande gibi, efeito remenda. Bom, lembrar a galera aí daqueles jabazinhos, de curtir o vídeo, de comentar. Lembrar do link da Amazon. Daqui você vai fazer uma compra nessa loja. Você usando esse link, você ajuda demais. Eu vou deixar o link para efeito remenda, caso alguém tenha interesse. Vende na Amazon, vende em outras lojas de Gibi também. Mas, bom, se você fazer alguma compra na Amazon, não necessariamente no quadrinho que eu mencionei. Comprar um guarda-chuva, por exemplo. Comprar um computador entrando por esse link, você ajuda demais o canal a se manter. Enfim, se for fazer alguma compra na Amazon, usar o link aqui ajuda o canal. É isso. Se quiser dar essa moral para o canal, então, quando você faz as suas compras, lembrar aí de usar o link do Ministério dos Quadrinhos. Jabaz feito. Jabaz é o mal necessário, né? Curte, comenta, compartilha. Paro por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.